Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisângela do canal Natureza em Cores. Sejam muito bem-vindos aqui no meu cantinho. Como já disse em outros vídeos, amo quando vocês vêm e ficam aqui junto comigo. Agradeço aos novos inscritos que estão chegando e aos que já estavam aqui junto comigo. Muito obrigada! E hoje quero mostrar para vocês como salvei a minha suculenta cante, minha equeveria linda. Foi uma das primeiras que eu tive na coleção. Eu salvei ela do apodrecimento e quero que vocês venham e vejam junto comigo como ela era. Vou deixar uma foto aqui. E como ela ficou. Confesso para vocês que fiquei muito triste. E quero mostrar para vocês, após eu ter replantado o que sobrou dela, como ficou. E se você já gostou desse conteúdo, já vai aí, deixa o seu like, compartilha, se inscreva aqui no canal e solta a vinheta. Olha só como ela está. Saiu a pruína, porque, para falar bem a verdade, não tomei muito cuidado com isso. Percebi que alguns dias atrás as raízes dela estavam bem úmidas. Aí fui lá e tirei. Deixei ela fora do substrato para secar a raiz e não aconteceu um apodrecimento novamente. Deixei junto com ela essas folhas também, que até agora não saíram nem uma mudinha. É uma eixeveria bem difícil para sair mudas através das folhas. Me ensinaram que tem que ser folhas aqui do miolinho. No início até tentei tirar as folhinhas do miolo para tentar fazer. Não tive êxito nenhum, mas já vi muitas pessoas que conseguiram. As raízes ficaram bem bonitinhas. E agora vou fazer o processo de estar plantando e depois mostrar o desenvolvimento dela para você. E para o crescimento das raízes dela, deixei ela no substrato Carolina. Que ele é um substrato bem leve. É ideal para a germinação de sementes, ideal para o crescimento de raízes. Eu creio que foi isso que ajudou com que ela enraizasse bem rápido. Vou estar plantando ela aqui junto com vocês e depois mostrar o desenvolvimento dela na sequência e em etapa para você. Aqui estou com o zupor, que eu gosto de colocar no vaso. Que eu já furei ele, deixei ele todo furado aqui. Veio só com esse furo aqui, mas eu gosto que tenha bastante passagem de água caso chova. As minhas suculentas ficam todas no tempo. Inclusive, acho a Echeveria Cante muito resistente. Foi a primeira vez que aconteceu isso, de dar esse probleminha. Olha, coloquei o zupor aqui. Aqui vou colocar essa manta. E depois o substrato que eu já vou deixar aqui no card para você. Eu não vejo a hora dela estar bem bonita. Olha só como ela ficou. Agora, vou levar ela no tempo e vou estar mostrando, após ela estar enraizada, como que ela vai se adaptar. Olha só, pessoal. Confesso para vocês que não está do tamanho que eu queria e do tamanho que ela era. Mais uma vez, vou deixar a foto aqui para vocês verem como ela era bem linda. Mas já percebi que ela já descartou aquelas folhas enormes que tinha aqui ao redor. E agora, ela está se desenvolvendo. Já não está tão estiolada que eu tinha deixado em um local mais sombreado. Ela estiolou. E agora, está ficando linda novamente. Espero que vocês tenham gostado. Também vou deixar aqui no cards, pessoal. Hoje, estou passando fungicida. Quando eu percebo que as minhas plantas iniciam um apodrecimento, algum tipo de fungo, já vou lá, passo um fungicida e já tento resolver o problema cortando mal pela raiz. Para não acontecer isso que aconteceu aqui com a minha equeveria cante. E se vocês gostaram aí desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva aqui no meu canal. Mande para alguém. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho